Bateu trinta minutos, o coração dá uma acelerada, eu começo a ficar tonto e isso me deixa ansioso, no final da noite eu não durmo, então eu vou optar por um termogênico, obviamente sem cafeína, sem estimulante, para que ele queime gordura sem me dar os efeitos colaterais da substância a qual me é restrita. Pois bem, então clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Tirando a parte de muro de lamentações de uma pessoa que já perdeu muito dinheiro com suplementação, no caso eu que já fui enganado, vamos ao vídeo de hoje. Por que nós tomamos um termogênico? O que é termogênico? Termo, calor, gênico, geração, geração de calor a partir de calorias e isso me faz queimar mais calorias mesmo parado, mas não só, o termogênico também pode me ajudar a queimar calorias em movimento, então ele melhora a disposição, o foco, eu treino mais pesado, eu corro mais intenso e com isso eu consigo perder mais calorias, também. Um termogênico sempre é um produto que visa o emagrecimento, então quando se visa um efeito anoréxico nós pensamos em algo também para controlar o apetite, porque normalmente quem ganha peso, ganha peso porque está comendo um pouco a mais, ou pelo menos quando for emagrecer tem que comer menos e isso pode gerar um efeito sacietogênico prejudicado. Pensando nesses princípios, um termogênico pode ter alguns nutrientes visando cada uma dessas coisas, então eu quero melhorar a minha disposição para treinar com mais vigor, o estimulante é muito bom para isso, é muito bom para isso, a cafeína é fantástica. Um efeito termogênico que eu posso obter através de um alcalóide simpático mimético, 1,3,7- trimetilxantina ou simplesmente a cafeína que é um estimulante, ela vai fazer isso? Vai. Um efeito anoréxico, novamente, esse alcalóide simpático mimético que é a cafeína, pode ajudar a reduzir o apetite, porque ele te coloca no estado de luta ou fuga. Ok, então a gente já entendeu que a cafeína ela é uma legítima termogênica, como os outros estimulantes, por exemplo, efedrina que foi banida, 1,3 DMA que foi banido, entre outras substâncias. Mas a pergunta que qualquer um pode fazer é, Leandro Twin já fez vídeo sobre a cafeína, se ela faz bem ou mal? Já, lembra sempre de procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver uma dúvida. Mas fora a cafeína, que mais que a gente pode ter num termogênico? Eu posso ter gengibre, não é? Que é uma raiz termogênica? Não, isso não é. Se você for buscar estudos sobre o gengibre, você vai ver que não há nenhuma comprovação de que ele é termogênico ou emagrecedor. Eu posso ter, sei lá, pimenta caiena. A pimenta é termogênica? Bom, ela dá uma esquentada por onde ela vai passando, mas esse efeito termogênico não é relevante para queima de gordura. Podemos ter chá verde, chá verde é uma substância que ajuda no emagrecimento, só que ele vai ter a 1,3,7 trimetilxantina, ou a cafeína. Então, se você está fugindo da cafeína, você não vai optar pelo chá verde. Ah Leandro, mas o chá verde não me deixa acelerado, não tira o meu sono, porque ele tem bem pouquinha cafeína. Então, talvez compense suplementar com bem pouquinha cafeína, não é? Então, você normalmente não vai optar pelo chá verde. Outros tipos de chás. Ah, vai ter um chá branco, não vão ser termogênicos, mas podem ajudar no efeito de diurese, e isso ajuda a tirar um pouquinho de líquido retido. Mas para isso eu posso mandar o chá diretamente, não preciso necessariamente suplementar, não é mesmo? Suplementar dentro de uma cápsula de um termogênico. Ionimbina. A ionimbina realmente ela não tira tanto o sono, não deixa tão agitada, mas ela também tem essas propriedades, e a ionimbina no Brasil não é uma substância muito bem vista pela Anvisa em termos de suplementos. A ionimbina ela é coadjuvante da cafeína normalmente pela formulação das indústrias de suplementação. É muito difícil você encontrar um termogênio que tenha ionimbina e não tenha a cafeína. Ou seja, as substâncias que você encontra num termogênio normalmente são para encher rótulo. É chato falar isso? É chato, é chato, eu sei, mas é o que é. Basta você entrar num PubMed e procurar cada uma das substâncias que você vai ver que as comprovações de queima de gordura são extremamente questionáveis. Mas, e substâncias para controle de apetite? Eu posso ter um termogênico que vai ter algumas substâncias que podem me ajudar, como por exemplo 5-HTP? Você não vai encontrar num termogênico 5-HTP e ele ajuda na diminuição do apetite, porque ele aumenta a serotonina, que apesar de ser um hormônio excitatório, é um hormônio que dá uma sensação de bem-estar e em quantidades normais te deixa relaxado, em quantidades excessivas te dá ansiedade inclusive, então você não vai encontrar isso num termogênico, porque conflitaria com o aumento de disposição naquele momento. Você pode pensar em ter psyllium? Psyllium é uma fibra que ela absorve água, ela tem uma capacidade higroscópica e ela pode aumentar o seu tamanho até oito vezes, se isso está no seu estômago ele tampa o fundo do estômago, o corpo vendo o fundo do estômago tampado, cheio, ele entende que tem comida ali e ele diminui a secreção de grelina, que é um hormônio que dá fome e esse hormônio ele secreta quando o fundo do estômago está vazio, legal, isso ajudaria no apetite, só que a psyllium 500 miligramas não vai fazer nada, porque 500 miligramas iria puxar água, iria virar 4 gramas, 4 gramas dentro de um estômago do tamanho do barril do Chaves, dos gordinhos que eu estou nesse caso inclusive, não vai dar em nada. Então, quando você fala de psyllium você está falando de consumir 5, 10 gramas, 500 ml de água para puxar tudo, logo encapsular a psyllium é uma demência farmacológica, é algo que com certeza foi feito exclusivamente para vender, porque você teria que tomar 10 cápsulas de 500 miligramas para ter 5 gramas para pensar em começar a ter alguma coisa, 5 gramas é uma quantidade boa, não vou também fazer terror aqui, porque isso já tem gente no mercado de experimentação fazendo. Um termogênico que vai realmente te ajudar, ele quase que necessariamente precisa ter uma substância termogênica que vai mexer com neurotransmissor adrenalina e noradrenalina, ou seja, simpático ou mimético, ou seja, cafeína ou alguma ina dessas da família. Logo, você consumir um termogênico sem cafeína, mesmo que ele tenha muitos outros nutrientes, na prática não vai dar em nada, portanto se você tem intolerância aos estimulantes, não compensa nem pensar em termogênico, mas para te animar. A cafeína é definitivamente a substância natural, legalizada, com maior potencial termogênico, e mesmo assim a gente está falando de uma cápsula de 210 a 420 miligramas, numa média aumentar um gasto de 100 calorias, então você está falando de melhorar 30 calorias de gasto, 100 calorias, então isso também não é grande relevante. A gente já sabe que a cafeína é um estimulante, o que ele mais vai ajudar é você treinar mais pesado com carboidrato baixo, isso sim vai fazer você queimar mais calorias. Vou chegar em um cardio e vou correr uma hora a seis quilômetros por hora, com a cafeína eu corro a sete, começamos a ter um grau de expressão maior, porque eu vou queimar mais calorias e continuar queimando pelo efeito de EPOC da atividade física, vai ajudar bastante no controle do apetite, e isso vai me ajudar a ter conforto na dieta e não ver o tempo passar, porque quando você está com fome o tempo não passa. Já ficou com fome? Vinte minutos parece vinte dias, você fala nossa preciso comer, preciso comer, preciso comer. Se você está tranquilo o tempo passa mais rápido, ou seja, ela aumenta a sustentabilidade na dieta. Portanto, usar um termogênico sem cafeína é realmente um desperdício de dinheiro quando você pensa em emagrecimento. Não procure substâncias termogênicas, tente procurar substâncias que vão melhorar a sua disposição. Por exemplo, se eu dormir melhor, uma melatonina, um 5-HTP, que eu posso usar da saudosa, oficial Farma, você vai ter uma melhora de desempenho, porque você vai dormir mais profundamente, não quer dizer que vai corrigir, porque o papel do carboidrato é só do carboidrato, faltou carboidrato na dieta, vou dormir mais para compensar. Olha, vai melhorar um pouco a disposição, agora o carbo é o carbo, dormir é dormir, mas eu posso pensar em usar coisas desse sentido para ser mais eficiente. Pô, Leandrão, não posso com estimulante, vou usar uma cardarine GW501516, tem vídeo dela aqui no canal? Tem, mas é bom entender antes, porque é diferente, ainda que ajude, a gente precisa lembrar que não tem tantos estudos, que é muito caro. Então, acredito que o principal caminho para vocês que estão buscando um termogênico sem cafeína é simplesmente bons hábitos de treino e de dieta, porque você vai sofrer um pouquinho mais talvez, porque você não vai ter uma substância te ajudando a controlar o apetite, você não vai ter uma substância te dando disposição, mas o processo de termogênese em si mesmo ele não é relevante na prática a ponto de ser crucial. Ah, o cara com termogênico vai perder 10 quilos, o outro perde 5. O cara com termogênico perdeu 10, o sem termogênico perdeu 9,5, tipo assim, no mesmo tempo avaliado. Agora, o conforto realmente de um termogênico com cafeína para você manter uma dieta com baixa caloria é relevante. Eu fiz um vídeo falando tudo sobre termogênicos e eu gostaria de falar, apresentar para vocês tudo neste vídeo aqui, dá uma conferidinha.